Oi amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje mais um vídeo de faxina. Acabamos de chegar agora nessa casa que vamos limpar. É uma casa que foi reformada, gente. Ela tá bem suja, mas ela vai dar menos trabalho do que uma outra que nós fizemos do mesmo dono dessa daqui. Porque essa daqui, gente, ela não tem ainda fogão e não tem geladeira. Então ele vai comprar novo, né? Fogão e geladeira. Então não tem velho, então a gente não vai precisar limpar. Lembra daquela outra casa que aquele fogão estava uma crosta gigantesca de sujeira? Pois é, gente. Eles reformaram essa casa aqui e vão comprar tudo novo. Geladeira, fogão. Acho que o micro-ondas também é novo. Acho que a máquina de lavar é nova. E a cozinha tá toda linda, toda reformada. E é isso. Estou aqui com a Sister e com a Duda. E a Duda veio nos dar um help hoje porque hoje ela não foi trabalhar. Porque ela não trabalha com a gente, né? Porque nós não temos trabalho suficiente pra contratar a Duda. Mas hoje, como ela não tinha outro trabalho, ela veio dar um help pra nós. Eu vou estar mostrando tudo pra vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho, já deixa o like no vídeo, me siga também no Instagram, TikTok, Kawaii. Deixar todos os links pra vocês na descrição aqui do vídeo. E capaz que vocês vão estar ouvindo o eco aí, né, gente? Porque a casa tá vazia, eu tô ouvindo o eco. Mas é isso. Bora começar essa faxina. Gente, começando aqui, ó. Olha esse banheiro. Uh! Olha! Tem muita coisa de construção. O vaso, desta vez, acho que não é novo, hein? Bem sujinho ali, ó. E olha ali, gente. Olha esse box. Como tá sujo. Olha isso. Hum! Tá muito, muito sujo. E olha o chão. Não tem que limpar o chão aqui, dar uma passadinha de aspirador no chão, porque vai cair água, né? Senão vira um barro. Então é bom dar uma passadinha de aspirador. Colocar a luva pra poder limpar esse vasinho que tá bem sujo. Muito sujo mesmo. A pia, ó. Ah, esse aqui é novo também. Tá limpinho, ó. Que maravilha. Aqui embaixo, gente, armários novos, mas a gente tem que limpar, né? Porque, ó. Tá vendo? Até deixar aberto aqui. Na hora que passar o aspirador, puxa ali a sujeira grande com o aspirador, depois passa o pano. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês de uma vez aqui o outro banheiro, ó. Olha, esse banheiro aqui aparenta tá menos sujo que o outro. Porque esse daqui é de cerâmica, né? De pedra aqui, ó. Achei tão bonitinho esse banheiro. O vaso e a pia. Pedra bem bonitinha também. Aqui também, pra deixar aberto aqui. Passar o aspirador, ó. Tem que limpar tudo, todos os detalhes, gente. A beirada da janela também. Ó. Colocar a luva. Vamos limpar a janela. Dá oi, Duda. Oi. Ventiladores novos. Maravilha. Na outra casa não era, gente. Nós sofremos. Na outra casa que nós limpamos, que era de reforma, nós tivemos que limpar as paredes. Cê lembram, gente? Nós tivemos que varrer as paredes. Ó, aqui tem outro quarto. Depois eu mostro melhor pra vocês. Dá oi aí, sister. Dá oi. E aí, U.S. Se inscreva no canal Gente, olha o que tá aqui perto da parede Aquelas areinhas de formiga, olha Até tirei uma foto e mandei pro dono, né Pra ele ver Que vai que depois ele vem aqui na casa Demora pra vir Aí quando ele vir tem mais areinha Vai achar que nós não limpamos, né Tirei foto e mandei pra ele Olha ali também tem Aqui também tem, gente, ó Passar o aspirador Tá tudo bem aí? Tá Tudo bem Ai, gente, ó Tirando os restos de rejunte também Tá agarrada, ó Ficou até um sabonetinho aí Que deixar de lembrança Nossa, esse chão aí também é misericórdia Meu Deus Sim, você já começou aí Na cozinha Já fez ventilador Nossa, olha Ventilador bonito, né Os três, olha São lindos, lindos Agora vou passar o aspirador aqui na sala Tem uma salinha lá também, gente Então vamos nessa, né Gente, olha como que tá essa sala Olha o chão A poeira que tá nesse chão de madeira Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cozinha praticamente pronta. A Duda tá raspando, gente, restinho de rejunte e tinta no chão, ó. Tá lá, tá que raspa, tá que raspa. A Císter tá aqui vindo com o MAP e eu vou também junto com ela aqui no MAP. Cadê ela? Cadê ela? Ué? Ah, tá ali. Aí tá vindo o MAP. Eu vou vindo o MAP atrás dela. Uma vai com molhada, a outra vai com sequinho. Nossa, outra casa. Outro chão. Ficou linda essa casa, gente. Achei ela tão linda. Depois eu mostro pra vocês o banheiro que a Duda limpou direitinho. Ai, dá uma satisfação. Agora deixa eu pegar, eu vou usar meu MAP queridinho aqui, ó. Gente, a Duda super aprova o meu MAP. Você gostou, não foi, Duda, desse aqui? Melhor, gente. Esse aqui é de microfibra. Quer ver, ó. Olha os tecidos dele, gente. Peraí, ó. Focando, focou. Olha aí. É microfibra, gente. É o mesmo material do nosso paninho. Olha isso. Aqui, ó, o paninho. Tá vendo? Igualzinho, mesma coisa. Melhor MAP da vida é esse aqui. Só que a Císter não gosta. A Císter gosta daquele lá que ela tá usando. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Gente, já terminamos. A Duda tá ali finalizando a janela do lado de fora. E os produtos já estão ali. Vou mostrar pra vocês aqui como que é essa casa. Aqui é a entrada principal. Aí aqui tem essa sala. Bem grande. Com ventilador novo. Essa aqui é a parede, né? Que vem dali. Tem essa parede aqui. Aí aqui é a cozinha. Toda aberta. Aí vamos para os quartos. Aqui vai colocar a máquina de lavar e secar. Ainda não tem, ó. Dá o espaço pras máquinas. Pra conectar ali os cabos, os fios, tudo. Vindo, vindo aqui do lado esquerdo, tem um quartinho. Olha, gente, com janelão. Closet. Aí saindo aqui do quarto. Tem um closet aqui pequenininho, ó. Tem um closet aqui. Esse quarto que é maior. Esse quarto que é grandão, hein? Esse quarto que é bem maior, gente. Daqui aquele outro primeiro que eu mostrei pra vocês. Aí tem um closet aqui. Ventilador novo também. E aqui o quarto master. Tô achando que esse quarto aqui, ó. Parece que é maior do que esse aqui. Aí tem esse ventilador novo também. Aqui fica o closet. E aqui tem esse janelão. Muito top. Adoro casa com janelão. Aqui tem o banheiro do master. Que a Duda limpou. Tá limpinho, limpinho. Lindo, 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 gente. Ela caprichou em todos os detalhes. Eu não vou tirar essas fitas aqui, né? Porque eu acredito que é porque eles colaram o espelho. Então, vou deixar aí. Porque eles vão ter que dar uns retoques, né? Trazer ainda geladeira, trazer fogão e tudo mais. Aí saindo daqui deste quarto master. Tem esse banheirinho. Que foi o primeiro que eu mostrei pra vocês. Ó. Ó. A lâmina está aqui. Fui eu mesma que deixei. Pois toda vez que a gente termina a casa, é sempre bom a gente voltar. Pra dar uma olhadinha. Pra ver se a gente tá esquecendo alguma coisa. Se tá tudo limpinho. Olha, gente. O banheiro que vocês viram que estava imundo. Olha como que está lindo, perfeito. Limpíssimo, limpíssimo, limpíssimo. O vaso também. Ó. Limpinho. Tudo certo. Olha, gente. A Duda limpou tudo direitinho. Olha como é que tá brilhando. A Duda já está muito profissional. Aí saindo daqui, vamos pra cozinha. Olha, gente. Aqui vai ficar a geladeira. Aqui vai ficar o fogão. Micro-ondas. É novo, gente. Novinho, ó. Aqui a parte do sugar, ó. Não tem uma gordurinha. Micro-ondas novo. Tá até com plástico aqui, ó. Que eu também não vou tirar. O armário. Os armários todos estão limpinhos por dentro e por fora. Máquina de lavar a vasilha. Também novinha. Tá com plástico aqui ainda, que eu não vou tirar. Vou deixar pro dono da casa tirar, né? Porque eu tenho medo. Depois acontece alguma coisa aí. Ele vai achar que foi culpa nossa. Então, deixa aí com plástico. Essa janela, gente. Olha que legal. Aqui a pia da cozinha tem essa janelona. E aqui dá pra ver, olha. O lago. Tem essa vista bem bonita, ó. Do lago. Como é que chama aqui? O quintal dele bem grandão, ó. Tem as casinhas lá do outro lado. A vizinhança. Achei muito, muito legal, gente. Essa janela aqui com essa vista. Aí aqui na cozinha, ó. Tem a ilha gigante. Linda, linda. Eu amei essa pedra. Linda, gente. Aqui tem um... Aqui vai ser o... Como é que chama? A dispensa, ó. Igual o meu lá em casa, ó. E aqui tem esse janelão, gente. Aqui que é suposto ficar a mesa de jantar, né? Aí tem esse janelão que eu achei sensacional também, ó. Muito, muito linda essa janela. E aqui tem um... Como é que fala? Um quarto que eu acho que deve... Que eles vão fazer uma salinha de televisão, né? Não sei. Mas tem a porta ali que vai lá pra fora. Porta de vidro. Aqui, essa porta vai pra garagem. Vocês querem ver a garagem, gente? Tá aqui a garagem. Uma máquina ali, ó. Vazia. Pronto, gente. Casa limpinha. Finalizada. Linda, linda, né? Super limpinha. Agora preciso desligar o ventilador. Agora as meninas já foram pro carro. Deixa eu apagar aqui também. Deixar tudo apagadinho. A torneira. Olha, gente. Que torneira linda. Amei essa torneira. Muito, muito linda, ó. A pia. Eu não sou muito fã de pia que tem dois... É... Dois buracos, assim. Eu prefiro quando é um só. Porque pra lavar panela grande, gente, isso aqui... Ai, me dá uma trabalheira. Sério. Eu acho melhor a pia quando ela é uma só. Só uma. É igual a que eu tenho. É uma só, gente. É uma maravilha pra lavar panelas. Principalmente panelas grandes. Mas, ó. Gente. Ai, eu amei essa vista. Sério. Apaixonei, gente. Gente, olha que linda que é essa casa. Ela é linda. E olha, amei a cor dela. Que cor é? É um cinza ou um azul, meninas? O que vocês acham? Acho que é um azulzinho. Ela parece um azul... Perto, assim, parecendo um azulzinho, gente. Linda, linda. Amei. 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 Gente, vocês viram aí, né? Nós rodamos, rodamos e saímos no mesmo lugar. A Císter está perdida. Perdida aqui, gente. Era pra gente ter virado pra direita, virando pra esquerda. Acabamos saindo de novo na casa. Tá bom, Cunha. A gente tava aqui... Cada uma enxergou de uma cor. Eu enxerguei a casa azul clarinho. A Císter de cinza. E a Duda da mesma cor do telhado. Eu falei azul. A Duda acha que a casa é da mesma cor do telhado. A Duda é a louca cinza. Eu falei que é azul claro. Então, cada uma enxergou de uma cor, gente. Amores, já estamos em casa. Nós saímos daquela casa lá e limpamos uma outra que é pequenininha, bem limpinha, que eu já mostrei aqui pra vocês. É uma casa que ela é alugada pro Airbnb, né? Tem pessoas que alugam lá e aí toda vez que elas saem a gente corre lá e limpa. Então, nós demos uma passadinha lá, limpamos ela também. Nem gravei pra vocês, gente, porque nós queríamos limpar super rapidinho. A gente tava doidas pra ir embora. E é isso. Estou aqui em casa já. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa faxina de hoje. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar um like e me acompanhar também no Instagram, no YouTube, TikTok. O que que eu falei, gente? Instagram, YouTube, TikTok, kawaii. Vou deixar todos os links pra vocês aqui na descrição, tá bom? E é isso, meus amores. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Eu vejo vocês no próximo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma